o nike revolution 6 nos pezinhos e ele mudou demais da versão número 5 eu vou contar tudo isso para vocês depois da vinheta salve salve galerinha da zoeira beleza eu sou Marcelo Kulen e hoje eu tenho aqui nas minhas mãos o nike revolution 6 a sexta atualização deste modelo que já posso dizer que é um clássico e queridinho da galera dos baratinhos da nike eu consegui testar ele hoje num terreno molhado como vocês estão vendo está chovendo aqui em São Paulo e estou gravando na chuva então valorize este vídeo já deixa o like aqui viu e a gente sempre começa pelo cadarço aqui no canal não é verdade o cadarço deste tenão aqui ele é praticamente igual a da versão anterior eu só achei um pouquinho menor e ele ficou ajustadinho no meu pé ele não tem o furo extra mas o ajuste ficou perfeito no meu pé como também já tinha ficado na versão anterior ele é um cadarço arredondadinho afofadinho e também é bastante áspero isso ajuda bastante na hora de você dar aquele nozinho de ele não escapar eu não consegui dar o segundo nó porque ficou justinho na medida quando eu dei um nozinho só e o cabedal deste tenão aqui o cabedal deste tênis também mudou um pouco ele está num outro tipo de mecha aqui um pouco mais respirável do que da versão anterior mas agora ele está em duas camadas a de fora parece uma telinha de mosquiteira um pouco mais áspero aí e a de dentro bastante macia e confortável para dar aquele ajuste bacana no seu pé ele tem um pouco de enchimento de espuma na parte do calcanhar aqui quase nada de enchimento de espuma na parte da lingueta que é apenas o conforto ele tem uma clipagem de contraforte bem rígida na parte de cima aqui um pouco mais macia para dar aquele conforto no seu aquiles também ele tem uma forma um pouco mais larga do que o habitual nos tênis da Nike mas eu tive que comprar também dois números maiores do que o meu casual para ele ficar com aquele ajuste super bacana no meu pé e a entressola deste tenão aqui mudou, ela está bastante diferente da versão anterior eu achei ela um pouco mais macia, não que ela seja uma entressola macia ainda mas o da versão anterior era muito mais rígida, era uma das principais reclamações da galera deste tenão aqui e dessa vez está um pouquinho mais macia, o durômetro está aqui a gente pode ver isso aqui a dureza está em 38,5 para vocês terem ideia, a da versão anterior chegava a quase 50 shorts nesse daqui então ficou bastante macia na grade dos intermediários aí além de ter ficado mais baixa e a flexibilidade também aumentou muito mais a versão anterior a versão anterior praticamente nem dobrava, parecia que tinha uma placa dentro da entressola mas como nem tudo são flores, na parte da frente aqui como ela ficou mais fina e mais macia se você pisa num terreno muito irregular, você acaba sentindo um pouco o chão tem muita gente que gosta dessa característica eu prefiro mais conforto e prefiro não sentir o chão porque meu pé é muito delicado para essas coisas, é complicado mas a entressola ficou muito melhor do que a versão anterior, com certeza e o solado deste tenão aqui o solado tem borracha em toda essa parte em preto nessas ranhuras em branco aqui, é direto na entressola isso ajuda também a diminuir bastante o peso e aumentar a flexibilidade como vocês já tinham visto é um tênis muito flexível e a durabilidade dele vai ficar super bacana outra reclamação muito comum na versão número 5 deste tenão aqui era que o solado dele escorregava muito em terreno molhado eu corri hoje na chuva, terreno está encharcado e ele não escorregou eu fiquei super feliz é muito bom ver a evolução real de um modelo que a gente experimentou e viu que tinha alguns problemas e realmente a Nike ouviu os corredores e melhorou bastante esse solado em questão de durabilidade vai ser muito bom também tem bastante borracha injetada aqui no solado não tem nenhum desgaste, nenhum sinal de desgaste eu corri 35 minutos, deu 6 km e pouco com ele e eu raspo muito pé no chão porque eu sou todo torto mesmo e ele ficou direitinho esse solado vai durar pelo menos uns 600 a 700 km tranquilamente é um ótimo custo-benefício real esse tênis aqui mas antes de eu falar sobre a sensação de corrida você já deixou o joinha nesse vídeo aqui clica aqui embaixo, já se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber em primeira mão todas as notificações de vídeos novos que a gente tem aqui no canal tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora mas e a sensação de corrida deste tenão aí Marcelão? conta pra gente, ele melhorou demais na minha opinião da versão anterior ele já não é tão seco e tão rígido quanto na versão anterior o solado já não escorrega o conforto no cabedal foi mantido como era na versão anterior um tênis que já era super confortável eu gostei, a atualização foi muito boa foi muito bacana eu acho real que vale a pena comprar esse tenão aqui agora antes eu já não gostava dele não mas você que gosta de entre solas mais secas um pouco menos macio, um pouco menos molengas vai amar esse tênis aqui porque ele também é super confortável e o visual, o que vocês acharam aqui do visual deste tenão? deixa aqui nos comentários o que você achou do visual deste tenão ele mudou um pouco em relação à versão anterior também principalmente na parte do solado aqui o visual está muito mais moderno e mais distribuído a borracha com menos borracha no solado também diminuiu o peso que a gente já vê daqui a pouquinho o acabamento dele também é muito bom como já era na versão anterior este modelo aqui, ele é fabricado no Brasil então por isso deu um ótimo custo-benefício não sofre as alterações do dólar por aí e eu gostei de verdade deste tenão aqui e do visual também eu adorava usar a versão número 5 no casual e continuo também gostando bastante da versão número 6 para usar no casual também mas Marcelo, e o peso deste tenão aí? será que ele realmente ficou melhor do que na versão anterior? ficou muito melhor do que na versão anterior e o Nike Revolution 6 no tamanho 42 agora está pesando 283 gramas baixou muito dos 300 e poucos gramas que era a versão anterior ficou melhor e até mais leve também mas Marcelão, realmente está melhor eu vi que está bastante bacana mas e o preço dele está bom também? olha, o valor sugerido de lançamento deste tenão aqui está em 349 reais é um valor muito bom considerado um custo-benefício para o que ele oferece mas tem link na descrição do vídeo aqui com valores melhores do que esse caso encontre e também tem o nosso canal de descontos no Telegram também tem link na descrição aqui no primeiro comentário para vocês entrarem lá e sempre que tiver desconto dos tênis que a gente mostra aqui no canal vai ter o link lá também para vocês comprarem e economizarem bastante em tênis e vocês já correram um Nike Revolution 6? com a versão anterior dele? o que vocês acharam? deixa aqui nos comentários para ajudar quem está em dúvida se deve ou não comprar este tenão aqui e se você chegou até aqui um grande abraço até o próximo vídeo tchau